Transcrição e Legendas Pedro Negri Ele demorou para chamar Então, por que deixou a sua vida na Terra? Embarcamos na Avalon com um destino 120 anos de hibernação nos acordariam em um novo século, em um novo planeta Mas um ano atrás, tudo mudou Oi! Tem alguém aqui? Oi Você sabe o que está acontecendo? Mas ninguém me acordou Acha que deu algum problema nas cápsulas de hibernação? Acordamos cedo demais 90 anos mais cedo Não pode ser Temos que voltar a dormir Não dá Olá, nós te amamos Tem alguma coisa errada É coisa séria O que vamos fazer? Confia em mim Minha nave está perdida Tenho que fazer isso Não! Se você morreu, eu morro Tenho que te contar uma coisa Tenho que te contar uma coisa Tenho um motivo para acordarmos antes O que é isso?